E vamos para a última música, a Paz Saideira. Vamos aplaudir bastante, vamos com bastante carinho. Última música da escola, José Leite de Moraes, para o Vesper. Vamos aplaudir bastante, vamos com bastante carinho. Vamos aplaudir bastante, vamos com bastante carinho. Vamos aplaudir bastante, vamos com bastante carinho. Aqui não tem neve caindo, mas tem o calor que eu vou te contar. Natal e paz aqui é bem diferente de todo lugar. Aqui não tem neve caindo, mas tem o calor que eu vou te contar. Reveça pra cá, reveça pra lá. A minha senhora, então como é parar? Reveça pra cá, reveça pra lá. E se não se acorde, já precisa chegar. Umba, umba, umba acompanhando o som no sino. Umba, umba, umba vem chegando Deus em ritmo. Vai, umba, umba e nem umba, que engreja o meu lugar. É o álbum do povo, porcorante o meu lugar. Umba, umba, umba acompanhando o som no sino. Umba, 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 umba chegando Deus em ritmo. Tchau, tchau, tchau.